O site Jornal da Cidade Online destaca O mundo sob tensão Estados Unidos alertam para planos de ataque da Rússia contra a Ucrânia Confira essa história O secretário de Estado norte-americano garante que a organização do Tratado do Atlântico Norte OTAN está preparada para impor custos severos contra Moscou caso haja tentativa de invasão contra Kiev Antony Blake reforçou os avisos na véspera de uma reunião com o ministro russo dos negócios estrangeiros em Estocolmo Ele está criando capacidade para fazer no curto prazo caso decida avançar Por isso, apesar da incerteza sobre as intenções e o TINI devemos nos preparar para todas as contingências enquanto trabalhamos para que a Rússia reverta a trajetória Se a Rússia seguir o caminho do confronto deixamos claro que responderemos com determinação inclusive com uma série de medidas econômicas de grande pacto que evitamos adotar no passado E você, o que pensa sobre isso? Vai ter guerra ou não? Deixe aí seu comentário E aí E aí E aí E aí E aí E aí